Gosto da verdade, sabe? Eles vêm cheio de caô e não sabem que vem tarde Tô só amor e isso é fato Eu sou a rainha e eu tô podendo mal Víbora, manipuladora, ele chora É que as mina, pulso firme, levam bala na hora Gente pequena, cheia de promessa Me envolve em treta, mas eu não vou ficar quieta Sabe que isso vem do coração Cinco estrelas e não tem mais perdão E quem vem sabe que é só gratidão Tá comigo, tem minha proteção Ela diz que dá a cara a tapa Mas cuidado, vai ficar marcada E quem freia, baby, perde tempo Quero teu papapá Posso aquecer a tua, vai ver Pode espumar que eu tô suave Quer me derrubar, mas eu rastejo Vai levar papapá Sabe que nós tem um drip, game over não existe Sabe que eu gosto desse jogo Pra ver quem fica mais louco Levando a vida tipo nível hard Uma briga pra passar de fase Vai ser impossível você me pegando atista Eu tô me acostumando a ser vista como artista Eu quero limãozinho com champanhe Eu quero limãozinho com champanhe também motorista Papo retro sonho, por isso eu sigo na risca Sabe que isso vem do coração Cinco estrelas e não tem mais perdão E quem vem sabe que é só gratidão Tá comigo, tem minha proteção Ela diz que dá a cara a tapa Mas cuidado, vai ficar marcada E quem freia, baby, perde tempo Quero teu papapá Posso aquecer a tua, vai ver Pode espumar que eu tô suave Quer me derrubar, mas eu rastejo Vai levar papapá Sinto muito, mas nós incomoda Acho que é meu dread Um pretinho pisando num Jordan Daora Lembro da minha época de escola Não me dava bola Hoje quer colar na minha bota Sai embora Sei que você me acha bonito Quando me vem passar de navão É que meu mundão tá bem corrido E não Vou conseguir te dar atenção É que meu mundão tá bem corrido E não Vou conseguir te dar atenção É que meu mundão tá bem corrido E não Vou conseguir te dar atenção Ela diz que dá a cara a tapa Mas cuidado, vai ficar marcada E quem freia, baby, perde tempo Quero teu papapá Posso aquecer a tua, baby Pode espumar que eu tô suave Quer me derrubar, mas eu rastejo Vai levar papapá Você pode parar Vai levar papapá Você pode passar � vai Obrigado.